Deixa eu ver se vai dar zona de bebida Deu Interessante que não fez barulho, mas deu zona de bebida Deixa eu ver se apareceu no mapa É, o meu aqui Tá zoado O meu aqui tá marcando Das quatro e meia, sete e meia da manhã Agora são Dezessete e cinquenta e oito Ó, tem um lince ali, deixa eu ver se vai formar a zona Ah sim, agora formou uma zona de lince Das dezessete horas Às vinte horas Eu quero agradecer A todos vocês Mais lince ali, ó Mais uma zona de lince É, agradecer muito a todos vocês Pela participação nos comentários Vocês são demais mesmo Um show de bola Me ajudaram pra caramba E ajudaram também outras pessoas, né Comentário de vocês também ajuda outras pessoas Olá caçadores e caçadoras Sejam muito bem vindos Muito obrigado pela presença de todos Pessoal, vou trazer hoje aqui Meu primeiro contato Com esse novo pack de armas Que foi adicionado ao jogo Mais recente Até a data da gravação Desse vídeo aqui Um pack exclusivo De armas curtas Foram adicionadas Três tipos De armas curtas Aqui no jogo Temos essa primeira aqui, ó Eu não sei se essa arma aqui é uma pistola Ou é um revólver Eu não sei exatamente Que categoria que se encaixa essa arma aqui Não, não cheguei a olhar A descrição dela exatamente, não Tem um design bem diferente Bem interessante Um disparo por pente Tem também essa pistolinha aqui, ó Muito bacaninha Quinze disparos por pente Show de bola Legalzinha ela Mas o meu xodó É essa aqui, ó Cara Esse revólver do Billy the Kid Eu peguei muito bem, cara Gostei demais do design dele Achei muito da hora Porque eu, particularmente Eu sou fã dessas Essas armas No estilo de revólver, né Salve para o João Pedro Scariotto Salve para o Carlos Lá do grupo do WhatsApp E salve Muito especial Agradecimento Muito especial A vocês que colaboram aqui Com o Valeu Demais Valeu demais Mesmo Muito obrigado pela parceria Muito obrigado pela força Deus retribua Toda a generosidade De vocês Beleza, rapaziada? Vambora, vambora, vambora Será que dá para pegar ele daqui a 75? Será que eu acertei? Ó, rapaz Morreu muito rápido Caramba Oi Nossa Ih, show de bola, cara Caramba Atravessou bem, cara Atravessou bem o Lince Pegou um pulmão, cara Mas 75 metros cravado Realmente A munição dela Tem um poder de penetração Muito bom Boa Tá vindo ali, ó 120 metros Vamos lá Uh, glória Para animal de classe 2 Ela destrói Vamos jogar sem Compensar um pouquinho Mais para cima Nossa Acaba de leque Também Sem chance Classe 2 Classe 3 Ela destrói Pelo jeito 115 metros Dois pulmões Do chacal Fácil Top Piseira Isso aqui também, ó 125 metros Dois pulmões Então Para classe 2 É Muito de boa É O que derrubou ela Na hora Foi a coluna Cara Eu compensei 50 metros Eu joguei um pouco Mais para cima E não tinha necessidade Não Na verdade Foi 45 metros Ela estava regulada Para 100 metros Eu joguei um pouco Eu mirei na altura Da coluna E ela acertou Exatamente Na altura Da coluna Não dá para mirar Exatamente Na onde Quer acertar Mas foi Dois pulmões Da cabrinha Também, ó Opa Opa, opa Acho que eu vi Alguma coisa interessante Correndo lá, hein Nossa Que belezura Eu sabia Que eu tinha visto Alguma coisa interessante Correndo lá Que belezura Eu acho Esse animal Lindo demais, cara Gnu coroado Que show De bola, mano Olha ela ali, ó Botou a cara ali, ó Aqui já dá, hein Fia Aqui já dá Para pegar o Senarino Já Será que vai Deu? Vai morrer Que topzera Cai no lugar limpo Cai no lugar limpo Cai no lugar limpo Ah, que sacanagem Caiu no meio do mato Que show de bola Acho que dá uma fotinha Ainda, né, cara Nossa Que espetáculo, cara Que coisa linda Belezura 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 Lindo demais, cara Lindo demais Aí levantou Levantou 80 metros Será que acertei? Não Eu vi ele correndo Lá Ah, morreu Caramba Morreu Rapaz Foi disparo Bom A quantidade de sangue Caramba Acertei o pulmão dele ainda Deixa eu ver o estrago Aqui nesse Rapazinho Aqui Caramba, velho Olha isso 80 metros E olha o tanto De perfuração, cara Show de bola Ela é a arma mais potente Das três Ela é a arma mais potente Tem um poder de penetração De 55 E faz jus Caramba Olha a quantidade Olha a penetração Dessa arma, cara Se ela tivesse uma Se ela aceitasse Aquela mira Do revólver, cara Nossa Ia ser topzera demais Esse revólver aqui Olha o que eu vim buscar Aqui, ó No meu mapa Não é você não, meu amigo É só virar você Aí, ó Aô Belezura Tentar me aproximar Aqui uma distância segura Pra mim, né Com arma curta Eu vou Tentar pegar Meu primeiro leão Lendário Narino Já que eu estou fazendo Caçada com arma curta Por que não levar Esse Possível diamante Pra casa Eu nem vi Quanto que é o troféu dele 47 É 50 Faz tempo Que eu não caço leão Estou por fora Acho que vai daqui mesmo Rapaziada Vai no risco, hein Nossa, coitado Ai, caramba Nem gritou Vamos ver se vai dar diamante Essa Belezura aqui Deixa eu dar uma amassada Aqui em volta Diamante Diamante Belezura Diamante de leão Ai, 48.50 Caramba Deu bem perto Abaixo o troféuzinho dele Show do milhão, cara Que da hora Mais um leãozinho diamante Pra conta Primeiro leão diamante Com a Rino É uma outra versão Da Rino, né Ela usa É uma skin Na verdade Da Rino Eu Ela tem outro nome, né Tem a Sanderberg 454 Lindo essa arma Muito bonita E Letal Eita É um gama Bonitão ali, cara Pegou Morreu 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 Caramba, mano Essa arma É muito Forte, cara O poder De penetração Dela É muito Bom, cara Atravessou O gama Que pecado, cara Eles não deixarem Colocar a mira De A mira normal Da arma curta Nela, cara Que pecado Mesmo Muito Show de bola Esse revólver Que vai 60 metros Só um Merro Parou ali, ó Ah, errei Ah, errei Acertei Aonde? Eu não sei Mas acertei, ó Vai morrer? Ih, morreu Perdozete Perdozete Nossa Tirar um coração Do porco Penetrou bem também, ó 64 metros Ah, deu pulmão Boa 98 metros Pulmão E osso Será que vai? Caramba Caiu na hora Ai, que show Nossa, cara Olha o estrago 100 metros 100 metros De distância, cara Que Revolver, cara Muito topzera Atravessou a cabrinha E coração, ó Certinho Muito Buenas Nossa Velho Era um porco Level 5, cara Caramba Eu nunca tinha visto Um desse no meu mapa Caramba Primeira vez Que aparece um porco Level 5 Do meu mapa, cara Caramba Será que é outro, cara? Não é possível, irmão Vou tentar por esse posto avançado aqui Aí, para aí, para aí Não se mexe Não se mexe Fica quietinho pra foto Quietinho pra foto Assim, tá bom? Ah, espera só um pouquinho Não se mexa Morreu Morreu Que da hora Morreu Meu porquinho Será que vai ser meu primeiro diamante No revólver novo? Aí acertou a coluna do porco E deu ouro Aí é um ortopelista Ai, não acredito Que sacanagem Caramba, cara Que sacanagem Olha isso, cara O tiro foi muito bom No coração do porco E o desgramento Deu ouro Marrom híbrido Cara, vou ver se tem outro lá Vou ver se o outro vai estar lá Tomara que seja, cara Eu vou ter uma segunda chance Ó, o outro porco Ele tá mais ou menos Ele tá nessa zona aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo achar ele ainda Cara, dois porco Level 5 no mapa Não é possível que os dois Vais ser ouro Agora vai, hein Boa Acho que deu Acho que deu Morreu, porquinho Será que vai ser dois troll No mapa? Nunca aparece Quando aparece Aparece dois Dois troll Dois falso Pela quantidade de sangue Foi disparo bom Deixa eu ver aqui Ah, isso aí Belezura Agora sim Eu vi vantagem Primeiro porco Selvagem diamante Do meu mapa, cara Que show Teve que vir dois Pra poder um Um ser diamante Ah, da hora Da hora 150 Esse aqui tá pesadinho, cara O outro deu 142 quilos Ó, 142 de troféu, né Esse aqui deu 150 de troféu Passou, passou bem Ó, de 144 450 Passou relativamente bem Boa, porquinho A musiquinha de primeira bate Pessoal, é o seguinte Eu tive que mudar Minha estratégia Eu tentei pegar os dois Eu tentei pegar os dois naquele mesmo dia Seria mais complicado Seria mais complicado Mais difícil Pelo fato de ser arma curta Eu sempre Não tenho o hábito de caçar com arma curta Então eu Uso as distâncias mais Seguras pra mim Pelo menos, né Fazer efeito ao disparo Até ali na casa dos 80 Às vezes abuso um pouquinho 100 metros e tal Mas Pra um animal desse ainda Que eu não tenho esse Esse Não tinha esse diamante no meu mapa Eu queria Fazer questão Que esse animal aqui Fosse diamante Então Eu vim por esse posto avançado aqui Vim fazer a abordagem Por esse lado E deu Muito certo a tática Deu show de bola Porque o vento fica Na direção contrária 60 metros É, não foi não É, foi Olha lá Eita Eu acho que um pulmão deu Não tava bem lateral Do jeito que eu queria Pegou? É, esse aqui parece que não pegou não, cara É, eu não sei se penetrou não, mano Ó, o animal relativamente grande, né, cara É um veado vermelho Level 7 Ó, cara Se for um tiro lateral Tipo 90 graus Assim Tá bom, cara É que eu atirei meio alto, né Ele deu um pulmão só Tava quase de costas Com um tiro mais alto Pegou um pouco da coluna dele também E, mas se for um tiro Lateral Assim, ó Não vai ter dificuldade Pra derrubar um veado vermelho, não É capaz até De conseguir uns dois pulmões dele aí Com 60 metros de distância Show de bola Essa arma aqui Ela Vai até a classe 6, né Por isso que eu testei No veado vermelho Ai, caramba Olha ele aqui Ô, louco Como assim não acertou? Ah, bichinha Rapidinha, cara A bicha é rapidinha Estolinha Não deixa a desejar Na cadência de tiro, não Bora A força Deixa eu ver Esse primeiro cara Caiu uma posição bacana Pra tirar uma foto, hein Olha só Que da hora Deixa eu ver esse aqui É, mesma coisa Um pulmão Um pulmão A 56 metros Faz um disparo lateral Disparo frontal Pra mim ali Abaixo de 70 metros Ela tá matando bem O veado vermelho Nossa Acertei um monte Caramba O primeiro disparo Foi bom, ó Primeiro disparo Já foi bom Pegou dois pulmões O segundo Já com as pernas arriadas Boa Perdeu sangue rapidão Nossa Muito topzera no servo cica 44 metros Essa arma aqui Realmente É muito Forte, cara Já consegui pegar os dois Caramba O outro de trás Foi disparo ruim Que pena Vai conseguir acertar os dois Que sacanagem Foi disparo ruim Que ela só furou o pneu dele Só Nossa Atravessou bonito Também muito perto É, cara Isso aqui É Sem chance Ah lá Falei Só acertei a perna dele Eu acho que dá pra tentar Corrigir com essa Essa arma aqui, ó Esqueci a mira dela Errei Aí Morreu Eu conferi o reload De rápido Dessa arma aqui Topzera Ficou bacana Meu primeiro contato Com As novas armas curtas Do jogo Foi legal Gostei De fazer a caçada Com elas A caçada Rendeu bem Abates Bem interessantes É Aqui O mais curti Das três Foi esse revólver Aqui Ele muito legalzinho Muito bonito É uma característica Das três armas Também que eu gostei Foi o design Eu achei legal O design das armas De um modo geral Fala sobre especificamente Cada uma delas Vamos lá Essa primeira Essa primeira arma aqui Ela leva Duas vantagens Em relação Às outras Pelo que eu pude observar Primeira questão Do De você poder colocar nela A mira De um rifle Pode acoplar a mira Do rifle Nela Isso aí ajuda bastante A questão do Disparo A média distância E o segundo E o segundo fator É relativamente Especificamente Falando sobre a distância Ela tem um alcance Efetivo De 100 metros Podendo chegar Até 200 metros Isso é bem legal Mas é porque Ela usa um projétil De rifle Ela usa a mesma munição Do rifle 243 Ela peca Na questão De De cadência De tiro Ela tem apenas Um pente Por vez Dá um disparo Por vez Essa segunda arma Aqui Muito boa Muito precisa Tem uma estabilidade Muito boa Olha Quase não mexe Isso porque eu estou Agachado Não estou nem deitado Estabilidade muito boa Tem uma cadência De tiro legal E 15 pentes 15 munição No pente Show de bola Essa pistolinha aqui Realmente topzera 50 de penetração Já é teoricamente Mais potente Mais forte Que a outra A munição dela Meu xodozinho Aqui Esse revólver Aqui A questão Que ficou faltando Aqui na minha opinião É realmente A questão da mira Você não poder Colocar nela Acoplar A mira De arma curta Que a gente já tem Aqui no jogo Aquela é mira Padrão de arma curta E ajuda muito Ela tem 5 disparos No tambor E é um charme A parte Na minha opinião Nossa Muito louco Gostei demais Dela E Poder de fogo Dela também Muito bom 55 de poder De penetração A munição Dela Tá Olhando aqui Nas informações Agora Teóricas De cada arma Essa aqui 62 de precisão Contra 85 Dessa pistolinha E 42 Desse revólver Aqui Ele é o menos Preciso Mas é o Mais forte Essa aqui Tem recuo De 50 48 E 75 A bicha Dá um coice Na hora de dar O disparo Só que O disparo Sem mira Das duas Olha só a diferença 50 17 Dessa aqui Que é a Entre aspas A mais fraca Das três E 80 Da pistolinha Essa pistolinha Aqui é show De bola Mas Em termos De arma curta Pessoal Pra bater animais Acima de classe 4 Nenhuma Dela Supera A Rino E essa Sanderberg Sander Sanderberg Que é Na verdade Uma skin Da Rino Né Isso aqui Sem dúvida Nenhuma É a melhor Arma curta Do jogo Pra animais De classe 4 Pra cima Essas outras Armas aqui Essas outras Duas armas Elas tem A Distância Delas É padrão Das armas Curtas Curtas E Alcanço Afetivo 50 Podendo Chegar Até 75 Bom pessoal Eu acho Que Que é isso Cara São armas Interessantes Pra você Ter na sua Coleção Armas Diferentes Né Fazer uma Caçada De repente Com umas Armas Diferentes Mas Eu Eu Particularmente Costumo Pensar Assim São Armas Essenciais Pra sua Caçada Vai fazer Diferenças Se você Tá Pensando Em Comprar Essa DLC Ou Não Em Relação As Armas Que Nós Já Temos No Jogo De Verdade As Armas Curtas Não Vai Fazer Não É Só Um Charme A Mais É Uma Armas Com Característica Diferente Mas São Armas Curtas Que Não Vão Fugir Muito Em Termos De Eficiência Em Termos De Eficácia Não Vai Fugir Muito Em Relação As Outras Armas Curtas Que A Diferença Porque O Seguinte Como Ela Usa A Mesma Munição Do Rifle 243 E Tem Um Alcance Médio Chegando Podendo Chegar Até Uns 200 Métros De Repente Ela Pode Substituir O Rifle 243 No Inventário De Alguém Para Liberar Mais Espaço Do É O Glória No Inventário Porque Fora Isso Entre Ela E O Rifle 243 Eu Particularmente Para O Meu Estilo De Caça Eu Vou Continuar Usando Rifle 243 Porque Realmente Para Mim É Melhor Questão De Comprar Ou Não Comprá-lo 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 Se Você Tiver Condições Financeiras Para Comprar Sem Problema Nenhum Aí Depende Do Gosto De Cada Um Certo Eu Vou Colocar Meus Troféus Lá No Casarão Agora E aí Eu Encerro Meu Vídeo Por Lá Esse Aqui É o Leão Diamante Capturado No Dia 30 Do Nove De 30 22 20 22 E Treze Porco Selvagem Capturado Também No Dia 30 Do Nove De 22 Às Doze Dez É Aquilo Eu Tive Que Voltar Depois Num Outro Horário Para Poder Capturar ele porque a madrugada já estava virando amanhecer e não ia dar tempo de pegar ele no mesmo dia troféu 150.9 esse aqui é a belezura do dia o meu segundo guinu coroado capturado também no dia 30 de nove de 2022 caçada muito boa foi a 1h58 da manhã lindo cara, eu acho esse animal aqui lindo demais tem um aqui e tem outro ali, outro lado show de bola dois animais topzera, tem o albino dele também, que também é outra coisa linda muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado pelo carinho pela participação de sempre a gente se encontra numa próxima oportunidade num próximo vídeo fiquem sempre com Deus até lá tchau 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 tchau